Fala aí galera do canal Traskaters, hoje estamos aqui para fazer um vídeo de grafite, é um vídeo que nunca teve no canal, hoje vai ser 3S, que eu vou escrever, vou fazer um grafite escrito 3S, a gente achou aqui esse viaduto, onde tem essas pilastras lindas, nunca faça grafite em lugares privados, que aí é uma coisa proibida, grafite que é uma arte, é uma parada permitida em lugares que são públicos, já tem a lei do grafite também, que você pode fazer debaixo de viaduto, em casas abandonadas, etc, mas procura nunca fazer em lugar que é a propriedade privada. A gente vai dando uma olhada por aí, por baixo desse viaduto, e a gente vai ver aonde que a gente vai fazer, tá ligado? Tem várias pilastras aí, só que eu acho que a mais maneira pra gente fazer é uma que tá ali atrás, que tá totalmente limpinha e não tem um barco, é... então a gente vai, sei lá, vai andar até ela e vai ver como é que é o bagulho. Pichação é uma parada totalmente diferente de grafite, pichação é só quando você escreve alguma coisa com um jet preto, a pichação ela é totalmente proibida em qualquer tipo de lugar. Estamos chegando ali no murinho, vamos ver qual é... Muito style. Se vocês estarem se perguntando por que que eu tô mancando assim, é porque eu caí muito feio de skate, eu tô numa lesão muito brabo, vou ter que ficar uns seis... umas seis semanas sem andar de skate, mais ou menos. Uns seis anos. Seis anos, e é por isso que eu tô mancando. Então, galera, o muro que a gente vai fazer é esse muro aqui que tá praticamente limpo, só tem um bagulho ali, a gente não vai usar todo mundo, vai ser um grafite, não vai ser tão grande, mas vai ser um 3S, vai... Creio que vai ficar maneiro. E é isso, acompanha o vídeo, galera. E é isso, acompanha o vídeo. Tchau! Se você play, play the way, well I'll forgive you once again I'm losing patience And I know for sure That with me right here before I see the dangers Baby, I'm not crying over you There's no point denying with you Cause baby, I'm not crying over you There's just shit that I've gotta do So I'm not crying I've seen better days But the summer's just sleeps away And a meager forest break And I'm quite sure Like a human chess piece I've been playing You're coming back for more Do you remember The type of folk we used to be And the simple souls we used to see Do you remember A fallen man with no escape It seems he lives in yesterday If you play, play the way, well I'll forgive you once again I'm losing patience And I know for sure That with me right here before I see the dangers Baby, I'm not crying over you There's no point denying with you Cause baby, I'm not crying over you There's just shit that I've gotta do So I'm not crying Baby, I'm not crying over you There's no point denying with you There's just shit that I've gotta do So I'm not crying So I'm not crying So I'm not crying Galera, eu não estou fichando Eu estou apenas assinando Então galera, esse aí foi o vídeo O primeiro vídeo de grafite do canal Se você quer ver mais vídeos de grafite aqui no canal Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Pra gente ver como é que é o retorno que vocês estão dando Se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando Se vocês gostarem, a gente vai trazer mais vídeos que nem esse aqui pro canal Comente aqui embaixo os próximos coisas que vocês querem que a gente faça Nesse tipo de arte, tá ligado? E compartilhe com seus amigos Que é esse o jeito que mais ajuda a gente a divulgar o vídeo Então é isso Valeu E é nóis E aí E aí E aí E aí